Catadores e mobilização, unidos iremos resistir, com trabalho e organização. Essa realidade aqui eu vivi muito, porque eu sou catador de lixão, né? Vim do lixão da minha cidade e fico muito à vontade em falar aqui da minha categoria que eu represento aqui e também falar da cadeia produtiva da reciclagem. Até porque os catadores movem essa cadeia, né? Existem aí pesquisas que dizem que 90% daquilo que chega na indústria chega por nossas mãos, né? É a gente que vai fazer a coleta no porta-a-porta, é a gente que tem um contato com a dona de casa diariamente, né? E cabe ressaltar aqui que a gente já tem feito muito, né? Mas aí a gente tem feito muito com pouco, que é o cenário ainda se torna mais difícil, né? E gostaria muito de deixar claro aqui, deputado Carlos Gomes, né? Que inclusive a gente se encontrou em Brasília no seminário da Unicopas, né? E a gente sabe que o deputado Carlos Gomes aí é um defensor da nossa causa, né? Caminha junto com a gente já faz um bom tempo e a partir desse momento também a gente quer estreitar nossas relações aí com o Vinícius, né? Que em off ali já confidenciou que vai buscar o diálogo, né? E enquanto o Movimento Nacional dos Catadores, viu Vinícius? É o que a gente mais quer mesmo, nesse momento aqui, nessa atual conjuntura, inclusive que nos toca, né? A categoria, a gente tem algumas preocupações que não cabe ressaltar profundamente aqui, mas a gente tem uma preocupação com a questão da hierarquia de prioridades, daquilo que diz a lei, a gente se preocupa um tanto quanto com a questão da queima de resíduos, enfim. Mas isso, num momento oportuno, a gente vai ter espaço para dialogar e queria deixar aqui um agradecimento em nome da categoria, né? Sei que tem vários outros aqui, não vou me estender muito, mas assim, queria profundamente agradecer esse espaço, né? Que vocês nos deram aqui, né? Porque falar da cadeia produtiva ser uns catadores... É verdade. Que me desculpe, a palavra pode ser até forte, mas seria uma aberração, né? A gente precisa, obviamente, estar presente, estar construindo de maneira conjunta com vocês, né? E é para isso que a gente está aqui. E só para citar, são alguns milhares aí de catadores Brasil afora. O movimento já tem aí quase 20 anos de atuação. Ele entende muito bem para qual rumo a gente, enquanto catadores, quer seguir nesse cenário. E é muito importante a gente estar aqui hoje ocupando esse espaço importantíssimo aí, porque é através do legislativo que as coisas, de fato, acontecem, né? Então, queria agradecer os companheiros de mesa aqui e se colocar à disposição, enquanto movimento nacional dos catadores, para o diálogo aí e construir, conforme diz o final do vídeo, ali de maneira conjunta, né? Eu muito obrigado. A favor da questão das tecnologias, mas nós precisamos sobreviver. E só vamos conseguir sobreviver, e obrigado, deputado, pela abertura de diálogo, que é isso que nós queremos com o catador de materiais recicláveis, mas nós não podemos admitir tecnologias que queimem os materiais recicláveis e admitir os catadores do processo do trabalho, né? Então, não, 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 a incineração! Não, 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 a incineração! Não, 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 a incineração! Deixa eu só explicar um pouquinho o que os catadores estão reivindicando. A nossa lei, Vinícius, ela diz que os três R's, reduzir a geração, reaproveitar e reciclar. O que sobra disso tem que ser rejeito. O rejeito hoje deve ir da destinação ambientalmente adequada. Os rejeitos é aquilo que depois de toda a triagem sobrou, não tem o que fazer com ele, é rejeito. Isso aí pode ser aterrado, pode ser incinerado, ou seja, rejeito. O que nós, catadores, nós aceitamos é que incinere a nossa matéria importante. Obrigado. O que nós, catadores e imobilização, Unidos iremos resistir, Com trabalho e organização, A nova sociedade construir.